O resultado que foi bom, é verdade, e que é isso que a gente não espera, mas cada eleição tem essa conjuntura, e tem um fenômeno que tem influência a qualquer tipo de eleição que a gente vai, e não foi vítima desse processo. Portanto, hoje, nós estamos ali para reconhecer que não perdi, mas para fazer avaliação, para a gente obter de fato o que é que foi, não perdi. Não perdi porque nunca teve recursos e verdade, mas não perdi também porque houve manga de problemas, outros problemas dentro do partido, outros problemas fora do partido. E se há problemas para resistir no partido, parece que não tenha dificuldades no futuro. É que mandar, e momento de reflexão, e momento de fazer análise, para o partido poder jubicar aqui recomendações, que não fazer, e depois que não vai aplicar, para poder melhorar a performance do partido nos próximos tempos. Não pode ter nenhum partido, onde é que a gente está sentindo na pera, ou se presidente, ou em direção, que tem que lançar para fazer trabalho. Aquilo é que está bom. Não pode ter nenhum partido, não pensa como é, direção de partido que tem que rende dinheiro só para o partido funcionar. Aquilo é que é partido. Não é que eu pude ter nenhum partido, onde é que agora que eu pude cabeça de lista, ou o amigo que pude cabeça de lista, o moleque vai trabalhar para o partido. Mas quanto ano que é partido existir, que está no poder, manga deles e diretores gerais, sem um dia trabalhar nesse círculo, sem um dia fazer uma contribuição para o partido, não há gente dentro do partido que não faz trabalho para outro partido, só porque é que eu pude na lista. Não é que eu pude a manga do que eu pude. Mas esse cara não jurei ninguém, porque ali é hoje, não sinto. Aquilo que pensa como é, na trave para outro partido, contra a PRS, esta não é fuga a CP. Nenhum partido que tem lugar para dar, só membros de comissão política, ali, 257, 20, ou 278, 20. Não é possível. Não tem que julgar o partido, esse que é friquinha. Se a gente continua descendo, o partido não continua diminuindo. Mas não pode permitir, porque a OSS, mais do que nunca, não tem que lantar para fazer partido firme. A OSS, tudo quem que está no outro canto, que tem partido na sangue, a OSS que não divide lantar para trabalhar, porque não olha já que é que a gente se mistica conosce. E a partir do Suma Colô fala, na várias intervenções, é um partido incontornável. A hora que pensa como é, na mura e lá que está lantar. Por tanto, a hora de gente se disser em jogos baixos, para gente se lantar para fazer trabalho. E houve vários fenômenos. E houve falta de recursos, mas que houve falta de trabalho para buscar dinheiro. Não foi assim trabalho para buscar dinheiro. É que foi fácil. E houve obstáculos de todo tipo. Mas, partido, a OSS está claro que, e que é dinheiro também só que está ganhando eleições. Para ver, se não fosse comparação, não olha partidos que têm dinheiro em eleições. Ah, se dinheiro roubar, ninguém engana esta variante de que partidos. Mas, é que a atingir resultados, que é misto. Não olha para a AGC, por exemplo, que quer revelar como é que tem dinheiro. É que vem acabar pagando. Nem camisolas e que teve nas eleições. Mas, para ver de quê? É que é preciso, não para, para não fazer. Alguém falou ali ontem, numa concertação, como é bom para partido fazer um estudo profundo, para descobrir o que é que não passa. Para poder tomar medidas para salvar partido. Não pensa como é que recomendação é muito forte. É fenómeno que não aconteceu com partido. Desde que não subiu para 41, não ria para 21, não ria para 12, em momento de parpa, tudo que é que não aconteceu. Não obstante algumas sabotagens internas, mas trabalho fácil. Devemos trabalhar. A gente vira país na todo canto. Mas, partido que teve bom resultado. Portanto, é preciso para não fazer um estudo, para não saber o que é que não passa. E que é normal. E é partido que a gente diz, e que é bom para a gente deixar, para acabar. E temos objetivos, um cura-cultro se fixar, e acabar quem? Ou o cura-cultro está adiante, também este PI, 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 para arrebentar o bingo. Por exemplo, na casa do Cabeça de Lista. Ou porque a boca do Cabeça de Lista, e logo o misto é para que coisas se perdem. É partido que não acabou a perder. É nosso turco que não perder. Portanto, miste só para a gente, para a gente ganhar consciência de como é partido de nós. Não tem que respeitar partido, não respeitar direção, não respeitar quem que puder. problemas, tio. Desde que a direção nova entre desafios, que nunca não acolha na PRS, não começam a olhar. Gente se encontra, gente se calme-se. E que direção? Não, porque a minha que tem que ser, que outro que tem que ser. Que jumbleman? E que nunca ir resolve, e haver divisão até. Portanto, a gente tem que acabar com essa. Se é puiá, não vai tráder. A minha pele é esse, dinã. Hoje é um elegido como cabeça de lista. Não chama atenção como união e era fator principal. Não, a gente fica unido. A gente tem outro sentado a caça, outro não arrasando para partir do que tem mesmo. Só para poder falar, não fala para você. Ali você, nós temos tudo. E agora não vai? E o todo é que a gente só acaba, como partido está para ter condições de mais governo, era bem mais que caras de cuda para bem enganar a gente. No tempo que a gente só foi, o outro sim estava, não é? Mas por que ainda falaram que uma PRS pode vir junto com o cuda, que acaba rádio ainda, porque de acordo com informações de catena. Mas a gente não sabe. Se não, nem a união de comissão política corre um cara a tempo. Corre um cara a tempo. Portanto, é preciso para a gente pensar, para a gente funcionar, suma partido. não alcançar partido. Não alcançar partido, senão o miste faz política, não é partido que tem que estar direito. Não é miste para a linda, para falar de índice. Obrigado. E obrigado a todos os que trabalham, falando política e econômica. Obrigado à diretoria de campanha, obrigado à direção de partido, e a todos os militantes que, nos diferentes cantos desse esforço, falaram por atingir o resultado. muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.